Música Os ministros da agricultura, Mendes Ribeiro Filho e do desenvolvimento agrário Afonso Flórense concederam uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto para falar sobre as medidas a serem adotadas na região sul do país em função do longo período de estiagem. Veja como foi. E, como vocês dizem, é isso que vos fala, estarão à disposição para qualquer pergunta que for necessária. Nós tivemos durante esse período uma experiência extraordinária, e quero que vocês compreendam isso. Os Estados do Sul não possuíam uma política de irrigação. Vêm enfrentando situações como estas todos os anos, e o governo, sem dúvida nenhuma, se angustiava com esse fator. E nós fizemos durante esse período um levantamento de todas as obras e de todos os setores dos Estados que precisam ter a política de irrigação extremamente fortalecida. E, para isso, criamos o Centro de Monitoramento Integrado para a Seca do Sul, que contará com a ação dos três Estados do Sul, dos Ministérios da Agricultura, da Integração, do Desenvolvimento Agrário e da ANA, de forma que possamos desenvolver esses trabalhos, acelerarmos as obras das barragens, priorizarmos as questões de ações do governo do Estado, para que tenhamos um número de açudes que precisa política agrícola, para que possamos definir poços artesianos que as propriedades rurais exijam, e tenhamos sempre o Estado preparado para ações como esta. Eu quero explicar apenas que o Cristiano está aqui e é talentoso o suficiente para que está, tem prestado uma grande colaboração em vista do ministro Bezerra, que está na comissão representativa do Legislativo Brasileiro, apresentando esclarecimentos. Portanto, eu não sei se já chegou à disposição dos senhores, mas me coloco à disposição, assim como o ministro Afonso e o Cristiano, vocês já têm praticamente conhecimento das medidas. Eu acho que você pode falar dos recursos. Em julho, próximo, todas as parcelas vincendas, tanto de contratos de custeio, que já foram renegociadas nas safras anteriores, como de contratos de investimento e custeio da safra 2011-2012. Para os contratos segurados, nós já estamos na parceria com os governos estaduais, a partir da declaração de perda dos agricultores, fazendo a verificação para encaminhar as providências para o acesso ao seguro da agricultura familiar. Para os que não são segurados, desfrutando desse adiamento, dessa postergação de vencimento, será possível identificar, apurar a declaração de perda. E nós estamos, tanto com esses aspectos aos que eu me referi, encaminhando para o Conselho Monetário Nacional uma resolução, como também, de acordo com a aferição feita da perda, a possibilidade de renegociação daqueles contratos que não foram segurados e que estiver confirmada a perda de safra. Superior a um percentual, haverá, digamos, mais tempo. O prazo máximo de postergação, de renegociação, será para cinco anos, de escalonamento de dívida. Nós estamos trabalhando sempre com escalonamento de dívida. Para a agricultura familiar, basicamente isso, e na parceria com pequenos e médios agricultores, mas destinado a agricultores familiares, isso no que diz respeito a contratos para a produção de grãos e para o setor de produção leiteira, nós vamos garantir, subsidiado, o acesso a grãos, como fizemos no ano passado, o ano passado com trigo, esse ano já nos preparamos para trigo e milho, para garantir o suprimento nutricional para o gado leiteiro. Na área da agricultura familiar, são essas as providências. No que concerne ao Ministério da Integração Nacional, por meio da Secretaria de Defesa Civil, já estão disponíveis para o Estado do Rio Grande do Sul, recursos da ordem de 18 milhões de reais para socorro e assistência à população afetada por esse fenômeno da estiagem. Temos também recursos, caso haja necessidade de um apoio semelhante para os Estados de Santa Catarina e do Paraná, até o momento não tivemos ainda um pleito formal nesse sentido, mas estamos conversando já com os governos dos Estados. E estamos também disponibilizando recursos de até 10 milhões de reais para cada um dos três Estados, totalizando, portanto, 30 milhões de reais para investimentos em ações estruturantes que resolvam de forma permanente o problema da estiagem. Então, é uma verba de prevenção a desastres que poderá ser utilizada para a construção de cisternas, construção de sistemas simplificados de abastecimento. E estamos já, como o ministro Mendes falou, desde ontem, com um centro de monitoramento integrado funcionando no sul do país, de forma semelhante do que fizemos por determinação da presidenta nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, que estão sofrendo por conta das chuvas. De forma semelhante, estamos atuando de forma integrada com diversos órgãos do governo federal e dos Estados da região sul para tratar esse problema da estiagem. E o objetivo é que esse grupo construa, juntamente com os Estados e municípios, os projetos que vão ser submetidos, então, à análise e aprovação do Ministério da Integração para o apoio a esses projetos de prevenção da estiagem. Eu queria destacar que, comandados pela ministra Gleisi, os ministérios envolvidos estão encaminhando uma proposição de voto ao Conselho Monetário, criando uma linha de crédito de 200 milhões para as cooperativas refinanciarem as dívidas dos produtores rurais situados nos municípios com decretação de situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal em decorrência da estiagem, cuja renda de milho, soja e feijão seria utilizada para pagar os insumos. Os recursos serão remanejados do PRODECOP. O crédito será prazo de até de cinco anos, com taxas de juros de 6,75 ao ano. Essa era uma importante reivindicação dos produtores, que buscamos todos os ministérios fecharmos em torno da solução. E também definimos a assinatura de programas conjuntos com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o governo no seu todo, com o Ministério da Integração, com o Centro de Monitoramento Integrado, com os governos estaduais, para, como eu disse, ter as necessidades pontuais de barragens, de açudes, e esta ação durar até o fim do exercício de governo. Antes de abrir as perguntas, vale registrar que hoje todos os dados indicam que aproximadamente 85% dos contratos estão segurados. Então, as providências inclusas de postergação de prazo de pagamento para 31 de julho, e o que eu me referi, da parceria com os governos estaduais e com as amnités de aferição de perda, porque aí é contrato a contrato, dá segurança que 85% dos contratos existentes têm direito ao seguro, claro, proporcional à perda. Acho que podemos passar... Chegou aí o resumo das providências. Bom, boa tarde, ministros. Queria saber, só com relação aos valores que os senhores falaram de 10 milhões para cada estado, hoje mais cedo, o governador de Santa Catarina disse que só para caminhão-pipa seriam necessários 20 milhões e tal e tudo mais. Esse valor ainda não é muito baixo para as demandas dos estados? Para que você falasse muito depressa, eu não consegui te entender. Desculpa. Com relação aos valores, ministro, de 10 milhões para cada estado, para medidas como cisternas e tudo mais, minha questão é a seguinte, hoje mais cedo, o governador de Santa Catarina teve reunido com alguns ministros e ele falou com a gente, depois ele não quis mencionar valor, mas só para caminhão-pipa, por exemplo, ele falou que seriam necessários 20 milhões de reais. Isso sem contar todas as outras coisas e tal. 10 milhões não é um valor muito baixo para cada estado resolver os problemas da seca? Nas reuniões de trabalho do governo federal com os governos estaduais, eles trazem demandas que são emergenciais e estruturantes. os 10 milhões, e aí o Cristiano pode detalhar mais, na área da defesa civil, para ações emergenciais, a aquisição de equipamentos, de investimentos, planejamento para convívio com a seca no futuro próximo, mas não para a semana que vem, na outra semana. Esses 10 milhões para... Não, não. O investimento não entra no... Não. O que ficou claro, o que ficou claro na questão do recurso é que Santa Catarina pediu que fossem construídos 371 poços artesianos e o governo federal está liberando recursos para 100 poços artesianos. e os outros seriam feitos para o governo. Existem programas que não estão dentro desses 10 milhões. Se nós formos somar o dinheiro que o governo federal está gastando, é bem mais do que os 20 solicitados e que é do conhecimento do repórter. Sinto a mesa, não, eu quero só citar a presença do Claudinei Nascimento, o ministro interino das relações institucionais representando o ministro Ideli Salvat. Ministro, ontem os senhores estiveram com representantes do Rio Grande do Sul, hoje com o representante, o governador de Santa Catarina, e ao que me consta, até agora do Paraná não veio ninguém aqui à Brasília. Até que ponto é importante esse contato com o pessoal do Estado para saber das demandas e ao que o senhor atribui o Paraná não ter vindo procurar ajuda do governo federal? Não, eu conversei com o governador, tenho uma boa relação com o governador, inclusive o governador agradeceu o telefoneio McDay, conversamos com a ministra Cleise. Eu acho que Paraná tem muita gente no poder, o secretário executivo do Ministério é paranaense, o Banco do Brasil é paranaense, o ministro-chefe da Casa Civil é paranaense, e Paraná tem, além de uma capilaridade muito grande no governo, Paraná tem uma força política muito forte no setor agrícola, no que diz respeito a cooperativas, em ações agrícolas, mas o mais impressionante é o número de rios que tem em Paraná. Paraná não tem nenhum problema de água, mas Paraná receberá os 10 milhões de reais para colocar naquilo que for fundamental nos municípios que eventualmente forem atingidos. O governador ficou de me encaminhar a isso o mais rápido possível. Ok? Não, já, isso é... Esses 30 milhões para os três estados do sul começam a ser liberados quando... Só para complementar a pergunta, o orçamento deste ano ainda não foi sancionado, isso atrapalha a liberação desses recursos? Não, esse recurso já está disponível, é um recurso oriundo da medida provisória 553, uma medida que foi aprovada, publicada pela presidenta no dia 22 de dezembro e teve o crédito reaberto agora em janeiro, então o recurso já está disponível. São recursos, como foi dito, para projetos de prevenção. Esses projetos precisam, então, serem construídos de forma que a gente possa cumprir todas as condicionantes legais para repassar esses recursos o quanto antes. Então, exatamente por isso que a gente constituiu esse esforço conjunto do governo federal presencialmente lá no sul do país para construir junto com o Estado, com os municípios mais necessitados esses projetos, para que eles cheguem rapidamente aqui em Brasília, tenham condições de serem aprovados e o recurso imediatamente liberado. Sim, você tem que dar um novo projeto? Não. Ambos podem apresentar. Depende da opção do Estado. São recursos repassados por meio de convênio. O convênio pode ser celebrado com o Estado ou com o município. A gente está buscando a alternativa que faça com que o recurso chegue mais rápido e beneficie a população da forma mais rápida possível. Por isso que estamos todos trabalhando juntos na construção desses projetos. Ministro, Ivna, do Valor Econômico. Eu sei que é para a gente ter um release, mas aqui ainda não chegou. Então, se o senhor puder fazer só um resuminho das principais medidas do Ministério da Agricultura? Já estão chegando aí. Caiu. Pode chegar ali. Pergunta para o Cristiano, acho que talvez ele possa responder melhor. É o Léo Sabala, da Rádio Gaúcha. Esses 30 milhões de reais, 10 milhões para cada Estado. Eu queria que o senhor desse alguns exemplos no que efetivamente poderá ser usado esse dinheiro. Açudes, dê alguns exemplos efetivamente do que está autorizado esse recurso. São infraestruturas de combate à estiagem. Então, podem ser açudes, barragens, redes de distribuição de água, como o ministro Mendes bem colocou. Por exemplo, o caso do Paraná é um Estado bem servido de rios, mas você pode ter uma determinada comunidade em que a água não chega até lá. Então, redes para fazer essa água chegar à população que precisa. Sistemas simplificados de abastecimento também, perfuração de poços artesianos, tudo isso. E como o ministro Florens colocou muito bem, quer dizer, esse é um recurso que já está imediatamente disponível na Secretaria de Defesa Civil por meio dessa medida provisória que está em vigor, que é a mesma que está socorrendo os Estados castegados pela chuva. Mas o governo federal está sensível, existem múltiplas fontes que podem ser usadas para apoio. o mais importante nesse momento é a gente ter os bons projetos e depois analisarmos a melhor forma de atender cada um deles. Ministro, Rafael Moraes, Jornal do Estado de São Paulo. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom. Ministro, eu queria duas perguntas. A primeira é sobre esse centro de monitoramento integrado para a seca. Seria possível dar uma descrição maior do como é esse trabalho? São os geólogos, hidrólogos? Tem uma estrutura física em Brasília? Como é que vai funcionar? Ele não existe, vai ser uma estrutura permanente? E a segunda pergunta, a gente viu nos últimos dias, o governo sempre anunciando medidas para os municípios afetados pelas enchentes. A questão da seca não ficou para segundo plano? Eu não entendi. A questão da seca... O governo não acabou priorizando? Não, não posso dizer que ficou para o segundo plano, se nós estamos trabalhando há três dias. Os governos estaduais estiveram permanentemente em contato conosco, com o governo federal e nós viabilizando as ações, buscando dados, verificando o número dos municípios e das propriedades que precisavam auxílio, vendo o levantamento do produtor. Só em seguro, nós já levantamos que vamos precisar de um bilhão. Nós pagamos esse ano 460 milhões, se não me engano, de seguro, pois nós estamos em 11 de janeiro, 11, 12, e já temos uma previsão de desembolso de um bilhão de seguro quase, proveniente da seca. Isso são cálculos que precisam ser feitos. Claro, questões? Nós tínhamos, o ministro está se referindo, e agradeço a gentileza, nós temos 639 mil contratos segurados na região sul. Estimamos, já temos 19 mil notificações de perda. As EMATES estão checando, que a regulamentação estabelece que é feita a checagem em cada unidade produtiva rural. Pelos nossos cálculos, se chegarmos a 100 mil contratos segurados com perda, o desembolso será aproximadamente 680 milhões de reais. Como estou falando de 100 mil, temos 639 mil contratos segurados, infração. Então, digamos, um número plausível de ser trabalhado é os 100 mil. Se tão rapidamente, nesses últimos dias, o trabalho de apuração da perda, visita em loco da assistência técnica, já tem 19 mil notificações. Os 10 milhões para cada estado dizem respeito exclusivamente à defesa civil. Recursos emergenciais. E nós estamos falando aí do seguro, tanto do setor empresarial como da agricultura familiar. e o da agricultura familiar, os números já são bastante expressivos e, como vem aqui destacando o ministro, também do setor empresarial. Para o governo federal ter um braço avançado avançado nos estados que mais sofrem com desastres. Eles terão uma duração enquanto o desastre persistir. Então, no caso desse do sul, nós estamos falando até março, abril, dependendo de como evoluir o clima. É uma estrutura montada em parceria com os governos dos estados. Então, não tem estrutura física federal. Ela é instalada na estrutura do estado. de forma a gente trabalhar muito próximo dos estados, dos municípios, ter uma interlocução permanente, para, como eu tinha dito anteriormente, os projetos serem construídos de forma mais ágeis e chegarem rapidamente aqui em Brasília, em condições de serem aprovados e os recursos liberados. Ministro Mendes. Carla, sou da agência Bloomberg. Ontem foi perguntado ao senhor se o governo brasileiro, se as empresas brasileiras tinham sido notificadas sobre a exportação de suco de laranja. Sim. Queria saber se, de ontem para hoje, o senhor já recebeu notificação, se tem alguma novidade nesse assunto? Não. Continua não notificado. E o senhor sabe se as empresas brasileiras já receberam algum tipo de notificação da FDA? Os técnicos da secretaria já estão providenciando as ações nesse sentido. Mas não existe nenhuma comunicação, não é, Vaz? Não, não existe ainda. Não tem nada que possa ser feito enquanto não receber a notificação? O governo fica aguardando? Não pode. Não, nós estamos fazendo os contatos que têm que ser feitos, não é, Vaz? Fala. Então é isso, contatos estão sendo feitos, e não tem até agora nenhuma novidade nesse assunto. Não, não tem nenhuma novidade nesse assunto. Nenhuma medida, nem a empresa. Porque nós adotamos critérios que sempre foram respeitados, sempre houve acordo. Agora, os Estados Unidos tomou uma oposição que eu tenho certeza nós conseguiremos reverter. Onde ainda fiz uma brincadeira, se pode ser considerada brincadeira, um assunto sério como este, que a posição dos Estados Unidos está parecida com a posição da Rússia no que diz respeito à carne brasileira. Nós estamos, a mesma carne suína que a Rússia começou a questionar, os Estados Unidos reconheceu. São critérios de negociação que entram em jogo que só mais negociação pode vencer. É preciso deixar claro aqui uma situação que eu queria destacar. Quem que está me fazendo uma pergunta? Se perguntasse. Eu ia perguntar para o senhor Cláudio Gonçalves, da Record, boa tarde. A respeito dessa linha de crédito de 200 milhões, que é para refinanciamento das dívidas. Sim. E eu queria saber também se há alguma intenção para obras futuras de prevenção da estiagem. Mas isso, obrigado pela pergunta. Isso foi um dos grandes motivos da demora de nós falarmos com a imprensa. Esse centro que nós estamos aqui apresentando é um centro que vocês não se recordam da Sudesul. Vocês não têm idade para isso. Vocês da minha idade têm. A Sudesul, ela comandava a política de irrigação nos Estados do Sul. O Norte voltou a ter a Sudeco, a Sudã, Sudene. O Sul ficou sem o órgão político que tratava de irrigação. Isso nada mais é do que uma equipe preparada para enfrentar essas demandas. E na medida que o governo federal encerrou a Sudesul, os Estados não chamaram a si a responsabilidade da política de irrigação. E no que diz respeito aos estudos que existem no governo federal, nós temos barragens projetadas em Santa Catarina e temos barragens projetadas no Rio Grande do Sul. Tivemos que chamar os governadores para trazer os projetos, mostrar a situação dos projetos, saber como poderíamos acelerar os processos, se poderíamos emprestar técnicos, pudermos disponibilizar recursos, se existia previsão alguma no PAC, existem barragens no Rio Grande que a previsão está contida no PAC, que o governo ficou dentro de três meses de apresentar soluções para os entraves, a mesma coisa em Santa Catarina. Então, reparem, é um projeto que envolve uma estrutura hídrica extremamente importante para os três Estados do Sul. Acho que é importante destacar, o governo federal recepcionou as demandas dos Estados e está correspondendo, anunciando ações na área da defesa civil, organizando ações estruturantes, encaminhando ao CMN resolução para a renegociação de dívidas, encaminhando as providências para, na forma da lei, atender a liberação daqueles contratos que estão segurados, que são a grande maioria. Então, no conjunto, nós estamos em condições de dizer que estamos, na medida do possível, na forma da lei, respondendo às demandas apresentadas pelos Estados e pelos produtores rurais. Boa tarde. Fabiano Costa, do Jornal Zero Hora. Uma pergunta do doutor Cristiano, por favor. Para esclarecer a questão dos recursos emergenciais. O senhor falou que foram liberados 18 milhões para o Rio Grande do Sul e que Santa Catarina e Paraná não haviam encaminhado ainda pedidos solicitando. Só que o governador Colombo esteve pela manhã na Casa Civil e solicitou 12 milhões e meio. Esses recursos vão ser atendidos? Sim, como eu falei, o governo está sensível a analisar todos os pleitos. Agora, para a gente repassar um recurso de defesa civil, especialmente um recurso de socorro e assistência, que tem uma legislação específica, que nos permite um trâmite mais rápido para a chegada desses recursos lá, a gente tem que cumprir alguns requisitos. O primeiro deles é a decretação da situação de emergência ou estado de calamidade pública pelo município ou pelo estado, que deve ser encaminhado à defesa civil nacional para ser reconhecido e aí com o respectivo pleito de recursos a ser analisado. Então, como eu falei, a gente está sensível, estamos conversando com os estados, como tivemos hoje de manhã nessa reunião com o governador e o secretário de Defesa Civil, o secretário de Agricultura, toda a equipe do governo do estado. Então, sim, há um canal de diálogo já aberto com os três estados do sul, porque eu me referi a que não houve ainda a formalização do processo, mas isso deve ser cumprido nos próximos dias e há uma disposição do governo federal de apoiar naquilo que a população estiver precisando dos três estados. Oi, boa tarde. Eu sou o Marcelo Freitas, da Band News. Houve registro de casos de estiagem também em cidades da Bahia, de Sergipe. Há ações destinadas para esses outros estados também ou, por enquanto, vai ficar só na região sul? Há ações. Só para informar, para o Nordeste já foram liberados, o Garantia Safra, 100 mil solicitações. Estamos liberando para todo o Nordeste de acordo, obviamente, com as condições de perda de safra. A safra é muito extensa e o governo federal já atendeu prontamente. Acabei de conversar com o governador de Sergipe, que, a pedido da ministra Gleisi, que ficou de encaminhar com a maior rapidez possível as necessidades do campo da defesa civil para o governo federal. O Guba chega da Reuters. Já tem uma estimativa de prejuízo da seca nos três estados, entre segurados e não segurados, e produção. Quanto que afeta a produção? Não tem como. Não tem como. Eu posso pegar como prejuízo? O ministro Fernando Bezerra chegou a dizer que 3 bilhões do Brasil teria estimado, mais ou menos, de prejuízo entre os segurados. Vamos tomar como prejuízo todo o dinheiro saído do cofre da União? Aí vamos ter ações mais importantes. Mas isso não deixa de ser um investimento no nosso produtor. Nós temos que fazer com que o produtor novamente acredite que vale a pena produzir. Diante de um momento como esse, isso é um investimento no produtor. Eu penso diferente, eu vejo diferente. Eu não vejo como um prejuízo. Eu percebo que é um avanço o governo federal se encontrar ao lado dos estados e dos produtores nesse momento. Agora, nossa agricultura, prejuízo, é impossível calcular o que vai dar isso. Nós estamos recebendo ainda a notificação de perda de produtores e as hematérias estão fazendo vistoria. No caso da agricultura familiar, nós ainda estamos recolhendo. Como eu disse, tivemos 19 mil notificações de perda no universo muito superior. Porque a notificação da perda provoca uma vistoria na Unidade Produtiva Rural que vai averiguar quanto por cento da safra foi perdida. Sabemos que há uma diferença de calendário, a safra de milho já está com o calendário mais avançado e a de soja vem em seguida. tem previsão de chuva. Então, não dá para fechar números nesse momento. Olha os universitários aqui me ajudando. Só no seguro, um bilhão, como eu falei. Estou com o número certo. E, no total geral, 32%. Vejam como está até agora. O que é extremamente significativo. Está sendo apurado. Na produção. Claro que isso, se nós olharmos no plano nacional, isso diminui. Provavelmente do que foi notificado. Nós temos um prejuízo, nós temos uma matéria de seguro, uma previsão de desembolso, como disse anteriormente, de um bilhão de reais. Nós temos uma previsão de seguro de 13 bilhões. Então, se vocês fizerem a regra, dá um bilhão, que nós vamos ter que desembolsar. E, no que diz respeito ao milho, no Rio Grande do Sul, nós temos um prejuízo de 32%. Estimado. E o que eu disse que reafirmo? Esse prejuízo, se nós olharmos o cenário nacional, a quebra na safra não será proporcional. Porque, evidentemente, outras regiões produzirão da mesma maneira. Ou até mais. Como é o caso de Mato Grosso, onde eu até fiquei surpreso, apresentou um acréscimo muito grande na produção. Ok? Podemos. O que? Eu, sábado, irei... Eu, sábado, irei a Porto Alegre. E, com o governador Tarso Genro, eu visitarei a Joia, a região atingida. E, na segunda-feira, eu estarei em Santa Catarina, e irei com o governador, a Chapecó. O Florencio parece que vai para a Bahia, não é, Florencio? Nosso pessoal já está lá, permanentemente. Ok, obrigado, então. Isso. O que é o que diz o nosso ministro? Estimativa. Essa estimativa muda todos os dias. A soja é menos ainda. A soja não dá nem para arriscar. Nem para arriscar. Eu não vi número nenhum da soja. O pleito está sendo analisado pela Secretaria de Defesa Civil, caso a caso. Nós temos um pedido já para um conjunto de municípios do Rio Grande do Sul. Acredito que amanhã já deva sair um reconhecimento de muitos deles. E vamos evoluir na medida que os pleitos forem chegando para a Secretaria. Não, não. Explica a panela. Não, não. Como funciona? O município pode decretar individualmente ou o Estado pode decretar para um conjunto de municípios. Ele não decretou para o Estado como um todo, mas para um conjunto de municípios. Esse pleito já está lá na Secretaria, está sendo analisado. É esse que deve ser reconhecido até amanhã. Se não me engano, o ministro pode me ajudar. 285, se não me engano. E eu acho, Cristiano, aí deixa eu tentar só me lembrar do tempo da Casa Civil do Rio Grande lá. Eu preciso ter o reconhecimento do governador da situação de emergência do município. Não mais, ministro. Essa legislação mudou em dezembro de 2010. Ainda bem que você deu um ano bem pertinho, para não mostrar que eu estou muito velho. É a Lei nº 12.340, de dezembro de 2010. Há essa necessidade, sim, o senhor está certo, para que o Estado apoie o município. Agora, se o município pode pleitear diretamente ao governo federal ou o Estado pode pleitear em nome dos municípios, que é essa situação que a gente está falando agora. Ok, vamos encerrar, então. Obrigado a todos. Obrigado. Você acompanhou a reapresentação da entrevista coletiva concedida pelos ministros da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, e do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence, sobre as medidas a serem adotadas na região sul do país em função do longo período de estiagem. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.